Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se você não derruba sua, que você não derruba suahu, que raça o motivo da água. Que raça de gás? Nós derruba sua água, que ela derruba uma água e derruba uma água. Isso, olha só tem uma energia boa e a ter uma energia boa, que legaliza isso, seja só. Brim, 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 brim. Uma boa boa, brim, 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 brim. Por isso que vamos fazer? Por isso que vamos fazer? Brim, que... Brim, 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 brim. Isso é o que ele vai fazer. Brim, brim, brim. Então, não derruba, mas vai中国ar. E aí 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 E aí